Para fortalecer a atenção básica de saúde em todo o país, vai ser ampliado o número de vagas de residência médica para a área de medicina geral de família e comunidade. A ação faz parte do programa Mais Médicos. A ideia é fortalecer o programa nacional de apoio à formação de médicos especialistas em áreas estratégicas, o pró-residência.